11h37, já de volta ao vivo, vem aí Geraldo Campelo trazendo uma dica especial pra você que tá em casa do Amazonas da Sorte. Alô, Geraldo! Grande abraço, Amaral! E você? Sabia que tem até amanhã pra pegar e selar seu Amazonas da Sorte? Não deixe pra depois. Vá hoje mesmo até um ponto de vendas. Confere a grana que você pode ganhar neste domingo. Olha a campanha! Dos seus sonhos e também a mudança de vida. Então pega, selar e faz torcida. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais! 100 mil, 100 mil, 100 mil reais! 100 mil reais só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte. Comprando você cede o direito de resgate à casa-vida em ações sociais. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais! 100 mil reais só no quarto prêmio Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui! Pega, selar e faz torcida junto com a gente. Escuta aí! Olha aí a vinheta! 100 mil, 100 mil, 100 mil reais! 100 mil, 100 mil, 100 mil reais! Torcida afinada! 100 mil reais só no quarto prêmio. Realize seus sonhos e mude de vida! 100 mil reais! E você ainda pode ganhar 8.300 no primeiro, mais 8.300 no segundo, mais 8.300 no terceiro. E atenção! Toda vez que você pegar e selar seu Amazonas da Sorte, preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número de telefone e endereço legíveis. E caso você tenha qualquer dúvida quanto aos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. 40 20 3871. Pega e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui! Vai lá, Maral! Muito bem! Valeu, Geraldo! Olha, antes de começar com as informações de hoje do programa da comunidade, quero registrar aqui o agradecimento da equipe do Grupo Ramaneves de Comunicação ao convite para a 14ª Parada do Orgulho LGBT, que será realizada amanhã lá no sambódromo da capital, a partir das 7 da noite. São 11h39. Coloca no detalhe aqui, Natan, o convite que nós recebemos aqui. E eu faço questão de convidar a todos que são simpatizantes do movimento LGBT para o dia 27 de setembro. Amanhã, a partir das 7 da noite, lá no sambódromo, o acesso é livre para participar da 14ª Parada do Orgulho LGBT em Manaus. Lembrando que quando você sair de lá, vá direto para a Praça 14, para o nosso Agora É Festa. São 11h39. Vem comigo aqui, Natan, que eu vou entregar o convite aqui nas mãos do meu amigo Carneirinho. Guarda aí para a gente, tá bom? Beleza! Você de casa que está sintonizado no SBT Canal 10, obrigado pela audiência. São 11h39. Vem comigo aqui, Daniel, porque tem informação e nós vamos falar de acidentes de trânsito que envolvem veículos pesados, carretas principalmente. O Detran já fez inúmeras fiscalizações, você nem imagina. Pelo menos 52 carretas irregulares foram apreendidas na capital. Vamos acompanhar a reportagem na tela do Agora. Soltei, diretor. Desde o início do ano, seis acidentes fizeram vítimas fatais. Na última quinta-feira, um acidente com uma carreta deixou duas pessoas mortas. O Detran intensificou as fiscalizações de veículos pesados. Desde a última sexta-feira até hoje, o órgão apreendeu 52 carretas, todas irregulares. Na próxima semana, o órgão se reúne com empresas transportadoras e sindicatos da categoria para debater regras para a circulação de veículos pesados na capital. Na próxima semana, nós vamos reunir com o sindicato das empresas, dos empregados, dos empregadores, com os donos de transportadora que quiserem aparecer na nossa reunião para colocarmos aí algumas diretrizes que têm que ser tomadas. De acordo com o Detran Amazonas, Manaus possui cerca de 65 mil veículos pesados. As principais infrações encontradas pelo Detran são o excesso de cargas, a categoria do condutor e os pneus carecas. Só de janeiro a setembro deste ano foram registradas mais de 24 mortes ocasionadas em acidentes com carretas. Segundo o porta-voz do Sindicato de Empresas de Logística e Transportes Aéreos e Rodoviários do Amazonas, motoristas estão passando por capacitação. Nós temos tomado todas as providências que a Lei 12.619 determina. Nós estamos fazendo com que os motoristas sejam qualificados, que os carros sejam carros adequados, que o equipamento esteja em dia para com a documentação, que todo o instrumental esteja funcionando. Então são providências que nós estamos tomando, inclusive na própria capacitação do condutor. Muito bem. Nove meses depois o Detran decide tomar as rédeas do caso e simplesmente começar a fiscalizar. Isso era para acontecer rotineiramente. Questionar ou discutir as diretrizes básicas da fiscalização de trânsito, não há necessidade disso. Nós temos um código de trânsito completo. É só aplicar o código. aplicar o código e punir os motoristas e punir principalmente, no caso do sistema de transporte e logística da capital, as empresas que não dão manutenção nos veículos e que por conta disso a maior parte dos acidentes acaba acontecendo. É simples assim, tem que estar reunindo, não. Reunião não dá em nada, meu amigo. Esse negócio de muita reunião precisa da parte prática. O código de trânsito brasileiro já foi votado, já foi aprovado, já é completo, já está regulamentado. O código é só colocar em prática. Chega de reunião, reunião já chega, não precisa disso. Conversa, piada, enquanto muita gente está morrendo no trânsito da capital e não é de qualquer jeito não, morrendo esmagada por carreta. É brincadeira, tem que tomar as rédeas. 52 veículos como esses aqui, já foram apreendidos. 52 de um universo de 65 mil veículos. Se a gente for começar aqui a fazer um comparativo, deve ter muito mais irregular rodando por aí. E aí, não tem fiscalização, vai continuar rodando. Essa aqui é a verdade, tem que tomar atitude prática e resolver. São 11 horas, 43 minutos, vamos falar de polícia. Nessa madrugada, a polícia prendeu três homens na Avenida Grande Circular, zona leste da capital. Eles são suspeitos de roubar dois carros. E aí, acabaram presos no momento de uma abordagem policial. A viatura da Força Tática acabou parando os dois veículos. Eles tentaram reagir, mas um deles acabou baleado e preso. Esses dois carros aqui estavam de posse desses três elementos, que são suspeitos de roubo de carros aqui na capital amazonense, mas se deram muito mal, porque a equipe de elite da Força Tática estava no encalço deles e acabou prendendo os três. Ainda foram encontrados com eles este revólver calibre .38 com uma munição deflagrada. É uma ou duas munições deflagradas? É uma munição deflagrada, né? Como você percebe aí no detalhe da imagem. Além, é claro, dos dois aparelhos celulares, que não são qualquer tipo, né? Não são de qualquer tipo. Isso aqui são aparelhos BlackBerry, aquele que é difícil de codificar e de rastrear. Eles utilizam exatamente para ter segurança na comunicação do crime. Você entende muito bem isso. E está aqui, os carros foram apreendidos e devem ser devolvidos aos donos, que trabalharam, acredito, muito para comprar esses veículos e achavam que não iam mais encontrar, pois foram resgatados aí depois desse trabalho da polícia. O que vem pela frente, diretor? Uma dica especial da Márcia Lasbon, é claro, para você que nos acompanha nesta sexta-feira, aí no Ramal do Anveres, no Careiro Castanho. Obrigado pela audiência. Pois é, Amaral, tem uma dica especial para quem está aí em casa assistindo o programa da comunidade. Quer acabar com as celulites em até oito semanas? Com o Imecapcelute. Agora é possível. Imecapcelute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapcelute é diferente, é o único ao ir, cápsulas e creme. Só o Imecapcelute age de dentro para fora e de fora para dentro. Imecapcelute e creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapcelute cápsula age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Imecapcelute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapcelute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecapcelute. Mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecapcelute em todas as farmácias do Brasil, via preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapcelute tem a garantia de qualidade. DIV com o Farma. Amaral. São 11 horas e 46 minutos. Quero mandar um abraço especial para o Pirarara. É assim que chamam o caboclo, que está assistindo a gente lá na Confianças, ou no oeste da capital, na rua São João. O Pirarara faz aniversário hoje. Alô, Pirarara! Aquele abraço especial para você que está em casa e não sabe que é Pirarara. Pirarara é um peixe aqui da nossa região muito conhecido, que por acaso também é o apelido desse nosso telespectador. Onde tem muita pirarara é lá em Tefé. Onde o Vando também acompanha o programa da comunidade e pede aquele abraço especial. Alô, Vando e família, que nos acompanham. É em Tefé, canal 28. Obrigado pela audiência. São 11 horas e 47 minutos. Já, já, depois do intervalo, o programa agora traz informações sobre uma operação da polícia na zona leste da capital. Me dá imagens na tela aí, diretor. Está chegando a imagem na tela. Já, já, a gente vai falar dessa operação. Pelo menos 10 pessoas acabaram presas. São 11 horas e 47 minutos. O que mais, diretor, depois do intervalo? Fala aqui comigo. Fala aqui comigo, diretor Ivan Nascimento. Hoje é sexta-feira, não dorme. 11 horas e 47 minutos. A gente vai para o intervalo rapidinho. Já, já, a gente volta. A gente vai para o intervalo rapidinho. Tchau.